Onde você estava? Estava de férias. De férias? Você acha que ninguém aqui me conta? Que sou a última a saber? Qual o motivo da sua presença aqui? Eu preciso de um visto, porque eu me candidatei a essa vaga aí. E infelizmente, apesar de minhas qualificações, tem toda aquela lenga-lenga lá e eu não preencho os requisitos. Eu entendo o seu motivo, mas você não tem nenhuma opção na vida? É claro que eu tenho. Uma delas é essa aí, ó. Ah, que mulher, meu Deus. Já pensou na possibilidade de um emprego? Com documentação, horário, agenda, responsabilidades? Eu me enganei. Você tem senso de humor. Seis meses sem aparecer aqui. Nem me liga. Nada? Você tá pensando que isso aqui é um hotel? Olha pra mim quando eu falo. Então eu preciso de um visto pra dar entrada no meu auxílio-desemprego. Não, infelizmente não vou assinar seu papel. Mas por quê? Sabe, Tris, eu rezo muito por você. Mas que Deus me perdoe. Por quê? Coisa mais chata essa aí. Você não mexe nem a mão pra poder assinar meu papel? É chata, como você diz. E onde é que você vai? Vou sair de rolê. Vou de onde você, moleque. Delegacia. Pegou nada não. Tinha só 30 gramas. Você sabe como é. Passou batido. Tchau, tchau. O seu papel já está assinado. Está no envelope, na mesinha. Chega aí, cara. Chega aí. Me solta. Você está fazendo avião, não está? Está fazendo avião pra quem, cara? Não interessa. Respeita. Estou de olho em você, rapaz. Cuida da tua vida. Que droga. Eu tenho outros filhos. Eu ainda tenho que cuidar deles. Eu não quero mais ver você por aqui. Você pega a tua mala e todas as suas coisas. E toma o rumo daqui. Entendeu? Vai. Por outro lado, o que acha de outro tipo de ajuda? Já parou pra pensar em não viver mais as custas dos outros? Não tem problema de consciência com isso? Por que você não aceita fazer um teste aqui por um mês? Aposto que não aguenta duas semanas. O dia começa impertenivelmente às sete da manhã com a enfermeira. Ele precisa de duas ou três horas de cuidados todos os dias. A maioria dos candidatos já desistem na primeira semana. Essa é a verdade. Aliás, manda uma curiosidade minha, vai. Em relação a mulheres, como é que você... Fisicamente, você consegue ou não consegue? Bom, fisicamente, eu não sei se você sabe, mas eu não sinto nada. Desde a nuca até a sola dos pés. Prontinho. Cuidado. Faltou por um cinto de segurança, né? Só agora que eu notei. Você tem um brinco bem bonito. Combina com o seu estilo. Pode parando por aí. Mas dá pra ter prazer em outros lugares. Sério? Você nem pode imaginar. Mas, por exemplo. Por exemplo, as orelhas. E essas louvas aqui eu vou usar pra quê? Pra isso, eu acho melhor esperar um pouco. Não, ele não tá preparado. Tem coisa que eu não faço. Eu não vou ficar limpando as partes de que eu não conheço. Mesmo que eu conhecesse, eu limpo as minhas e olhei lá. Isso é uma questão de princípios. Tá, quer dizer que seu ponto G fica na orelha? É isso aí. Aliás, hoje de manhã, acordei com as orelhas bem inchadas. As duas? As duas. O que é isso, cara? Nada não. Foi só o avião que rachou. Calma que a gente vai morrer rápido. Cara, vira essa boca pra lá. Você tá acostumado com tragédia. Eu sou mó bundão pra essas coisas. Eu morro de medo. Eu sempre adorei competições. Esportes radicais, velocidade. Sempre mais rápido, mais alto. E com o parapente que eu tinha, eu voava alto. Vi as coisas de cima. Respirar. Me empolguei com a ideia de poder cuspir no bolo. Pronto. Depois prepara o Driss. Tá. Eu não subonissuei nem morto, meu irmão. Ah, acelera isso aí. Pelo amor de Deus. Que coisa lenta. Vai, dá um gás na bagaça aí, ó. Oh, meu Deus. O que você quer aqui? Tava escondendo o bagulho. Por que não contou pra ninguém? Quem te deu o endereço daqui? O seguro-desemprego votou. Tava no verso. Foi bom ter te conhecido. Vai, 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 vai. Pronto. Pelo amor de Deus. A gente vai cair. E num dia de tempo ruim, para a pente não tem chance. Mesmo assim você foi, né? Resultado? Faturei a vértebra cervical e morri do pescoço pra baixo. O que foi isso aí? Ah, nada não. Te bateram, é? Não interessa. Cuida da tua vida. Como é que não me interessa? Você vê onde eu trabalho. Como é que não me interessa? A gente estava em quatro, eles em oito. Mas relaxa que vai ter troco. Que troco o quê? Você tá maluco? A mamãe tá sabendo disso? O seu cuidador já cumpriu seis meses por assalto. Há uma joalheria. Tome cuidado. Muito cuidado. Essa gente não tem pena de ninguém. Você gosta do seu irmão? A dama, não é isso? É isso. Eu percebi na hora. Acho que se visse ele pela rua, teria quase certeza de quem era seu irmão. Que estranho. Por quê? Estranho porque ele não é meu irmão. É mesmo? Não, é meio complicado. Exatamente isso. É o que eu quero. Alguém sem piedade. Mas é seu irmão ou não é seu irmão? Ele sempre me entrega o celular, sabe por quê? Porque ele esquece. É esquecimento, mas ele não tem pena nenhuma de mim. Bom, então fala. É que meus pais, eles são meu tio e minha tia. Me trouxeram no Senegal quando eu tinha oito anos. E também é grande, é forte, tem dois braços, duas pernas, um cérebro que funciona, a saúde perfeita. Portanto, é quem me ajuda nas minhas condições, como você diz. De onde ele vem e o que fez antes, não me interessa. Não podiam ter filhos e então foram ver meu pai, que tinha muitos, e pegaram o mais velho. Eu. Aliás, meu nome é Bacarri. Meu nome é verdadeiro. Mas tinha tantos Bacarri por lá que me apelidaram de Idris. Não sei nem por que virou Idris. Oh, meu Deus, vamos lá. Esse aqui, é sério? Esse aí, infelizmente, é muito pragmático. Pragmático. Doze é uma espurona que tá bom pra você? É o máximo? Não dá pra ser mais? É o máximo. Então pode ser. Que que é? Esse barulho é pragmático, cara. Isso aqui é muito louco. Legal, né? Sai da praia, meu irmão. Você viu a cara dele? Não, não, não. Faz só na orelha. Dá o tapinha aí, vai. Que porcaria é essa? Dá o tapinha aí. Você consegue tragar, não consegue? Trinta mil não é possível por isso aí, cara. Eu mesmo faço isso aí. Você vai ver que é possível. O cara levou um soco no nariz, jogou o sangue na terra e vale trinta mil. Então me responde uma coisa, Tris. Por que as pessoas se interessam por arte? Sei lá, acho que é um negócio. É porque ela é a única prova da nossa passagem pela terra. Me dá. Mais um pouco. Pra hoje chega, vai dar um tempo. Ele para ali achando que ninguém vai entrar e sair. É? Deixa ele comigo. Mais alto, eu não ouvi. Proibido estacionar. E esse é pragmático. Lê tudo, lê tudo. Saída de veículos. Que beleza, então por que você não faz o que tá escrito aí, meu irmão? Posso deitar na tua cama? Falei pra não mexer em nada. E vê se não deita. Tá bom, já entendi. Seu nóia. Depois, por ironia, minha mãe, minha tia, ainda engravidou várias vezes. Meu tio acabou morrendo. Ela casou três vezes e teve mais filhos. Eu te falei que era complicado, né, meu irmão? Esse aí tá pior que você. E olha a roupa dele, cara. O que? O que que é? Cometi um pequeno erro no preço. Aí, tá vendo? Sim. São 41 mil e 500 euros. Ah, vou levar. Brinco. Ô, menina, você não bate na porta, não é? Você é pintor? 11 mil euros por um artista desconhecido me parece um tanto. Eu amei. Na sua opinião, ele vale alguma coisa? Por outro lado, se eu não comprar e algum outro investir, pode acabar valorizando e aí eu posso me arrepender, não é verdade? Disse que ele vai se pôr em Londres. Depois em Berlim. O que é isso aqui? Seu valor no mercado de arte. Vendi o seu quadro por 11 mil euros. É bom você continuar. Tem muito talento. Mas e o Adama? Você acha que ele não merece uma família? Liz, tá na hora de parar. Eu li o seu currículo. Nas suas competências, o senhor só escreveu uma palavra. Pragmático. É. Em cima da hora. Por isso tem a persistência da memória do Dali. É um toque artístico. Deve ser. Você gosta de arte? Ah, sim. Gosto de Goia. É, que legal. Desde que não cante pangipandá, dá até pra aguentar. Você não ia mesmo cuidar de um aleijado a vida toda. Com o seu trabalho, você fez jus ao seu seguro desemprego. Então vai, vai. Vai fora. Vai. Tá. Bom, se o senhor quiser, eu posso começar a servir. Onde o senhor vai? Massagista que o senhor pediu da terapia craniosacral. O senhor já quer. Bom dia, senhor. Sai daqui. Me deixem sozinho. Saiam. O que está acontecendo? Ele não está nada bem. E onde ele está? Ficou o dia todo no jardim. Ah, tá. E aí? Agora ficou bom, né? Que barba é essa aí? Sérpico? Fidel Castro, você está 30 anos mais velho. Vai fazer a barba, cara. Vai se cuidar. Cheguei na hora certa, né? Eu já vou aí. Está parecendo o Gigi Scam. É sério, cara. Parece um padre ortodoxo. Um papa. É, um papa. Então, Filipe, eu não vou ficar para o almoço. E por quê? Porque você já tem um encontro. Mas quem encontra? Como assim? Eu não falei que tinha um presentinho para te dar? Seis meses? Seis meses, você nem conhece ela. Nada de pânico. Muita calma nessa hora. Espera aí. Só que agora você não vai mais fugir. Estarei passando em Paris semana que vem. Vê se me liga. Três pontinhos. Olha só, três pontinhos. Três. Sabe o que é? É boa coisa? Claro que é coisa boa. Claro que é coisa boa. Três pontinhos, cara. Se pode pensar o que você quiser. Três pontinhos é coisa que por aí vai, entendeu? Vai na tua cabeça. Olá, Filipe. Abris. Está na hora de parar. Mas eu não ia mesmo cuidar de um aleijado a vida toda. Então vai, vai. Vai fora. Foi bom ter te conhecido. Tchau, tchau.